Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui Luide, Stefaninha, essa aqui que vocês estão vendo um pouquinho aqui no fundo é a nossa Kombi Lavanda do canal Turismo Pé de Chinelo. Bom dia para a sua casa, para a sua família. No vídeo de hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre um carregador de energia que a gente comprou para a nossa Kombi. Ele é um carregador inteligente de bateria, como a gente não tem placa solar, a gente viu uma alternativa boa a comprar ele e ele foi bem baratinho, então agora a gente vai testar para ver se ele funciona direitinho. Ele é esse aparelho aqui, ele é um carregador que faz 110, 220, você pode ligar, ele tem uma chave aqui, seletora. Ele é um modelo 12 volts, 10 amperes, voltagem 10 amperes. Ele tem aqui um botão de informação para caso você ligue na polaridade invertida, para não dar um problema. Por isso que ele é o chamado carregador inteligente, porque ele tem algumas funções, ele te avisa se você ligou errado. Ele também carrega a bateria só até a carga necessária, até a carga correta. E parece que se você tiver um problema da sua bateria zerar, você tem um botão aqui chamado reativador. Ele dá tipo uma supercarga, não entendi muito bem, mas é basicamente para carregar uma bateria que esteja zerada ou praticamente zerada. Aqui do lado ele tem algumas informações de como é para ser utilizado. Tipo um manual de iniciação, está dizendo como usar, conecte as garras positivo e negativo na bateria a ser carregada. O LED conectado irá acender em verde, se estiver certo, e se estiver errado, o LED irá acender vermelho. Então fica atento nisso aí na hora de ligar o seu carregador. Após feito isso ele fala, acione o botão ligar e o LED de controle de carga se acenderá somente quando a bateria estiver com mais de 80% de carga. Bom, vamos lá, vamos fazer esse teste para ver se esse carregador vai funcionar, se vai ser bom para a gente. A gente tem um voltímetro aqui, então eu vou ligar. Para quem não viu a gente fazendo essa instalação, tem um vídeo que está passando aqui no card, você pode ver. O voltímetro está marcando 11.8, está vendo aqui? Eu acredito que isso é sem dúvida mais de 80% de carga, então o carregador deve acender. A gente vai conectar as duas partes e daqui a algum tempo a gente vai voltar para ver se a carga da bateria aumentou. Lembrando que essa voltagem é somente da bateria estacionária, a outra bateria não está conectada. A gente vai ligar aqui o fio preto no polo negativo da bateria e vamos usar o fio vermelho do lado positivo da bateria. Assim que o cabo foi conectado na bateria, realmente a luzinha já acendeu em verde, então quer dizer que está tudo certo. E agora o próximo passo é ligar na tomada. Mas antes de ligar na tomada, nunca se esqueça de conferir se a chavinha atrás está posicionada para a voltagem certa da sua luz. Se você é 110 ou 220, o nosso é 110, então já está selecionado certinho. Sempre confira para não queimar o seu carregador. Como já está certinho, vamos ligar na tomada. Aqui tem dois botõezinhos, dois interruptores. Não aperte nesse aqui, porque esse é o do reativador. O que é para ligar o aparelho é este daqui. Então vamos ligar. O cooler já ligou, está girando. E não sei se dá para ver, mas essa luzinha vermelha está piscando. Aqui tem uma informação. Acesso piscante, mais de 80%, 100%. Só que tem uma luzinha vermelha chamada proteção, que ela também está piscando junto com a outra. A gente não sabe se isso é normal, se isso não é normal, mas eu acho que sim. Nós estávamos em 11.8%, lembrando. E daqui uma hora, mais ou menos, umas duas horas, a gente volta para ver se a bateria pegou carga. Estamos na correria aqui para finalizar o vídeo, porque vai começar a chover. Na verdade já está chovendo. Pessoal, tem pouquíssimo tempo que o carregador está aqui, mais ou menos uma meia hora. Antes a gente estava em 11.8%, e aqui ele já está marcando 12.2%, está vendo? Mas, com certeza, é por causa da carga que o carregador está gerando. Se a gente desligar ele, por exemplo, aqui, a gente vai perceber que aquele número deve mudar. Vamos ver. Olha lá, caiu para 12.1%. Olha, mas já deu uma carga bem legal, né? Eu vou deixar aqui ligado novamente, ela deve subir para 12.2%, ela subiu de novo. E agora vamos ver, daqui umas duas horas ou três horas, eu vou ficar de olho. Enquanto a gente estava olhando aqui o vídeo, fazendo uma edição, a gente viu no manual que ele fala que quanto mais rápido o número de piscadas, essa lampadazinha aqui verde, ela fica piscando. Então, fala que quanto mais rápido ela está piscando, significa que ela está mandando mais carga, e depois ela começa a estabilizar. A gente está vendo aqui que a gente está piscando bem pouco, está vendo? Então, eu acho que é porque a bateria já pegou uma carga legal. Muito bacana. Daqui umas duas horas, mais ou menos, a gente volta para conferir se já está segurando bem. Pessoal, choveu muito, começou a chover, eu não sei se a gente filmou, porque a gente está fazendo esse vídeo num outro dia. Então, a gente vai ter que fazer a continuação aqui num outro dia e num outro lugar, mas ainda com a mesma circunstância, porque dá uma olhada aqui no nosso voltímetro. Ele está baixo, está vendo? Ele está novamente em 11.6. Então, agora a gente só vai dar a partida aqui, e vamos ver que ao dar a partida, já vai ter uma mudança, eu acredito, ali no carregador. Olha só, eu vou apertar 1, 2, 3 e... Olha lá, 11.6, já subiu para 11.7. Agora nós vamos aguardar aqui algum tempo, algumas horas. Eu acho que de hora em hora, ou de meia em meia hora, eu vou vir aqui para conferir se está subindo o voltímetro. Já estamos no outro dia, já se passaram, na verdade, 18 horas. Aí vamos ver como é que está a carga do carregador. Ó, ele continua com essa luzinha verde escrita acesso piscante. Ela está piscando, e essa luzinha vermelha de proteção também está piscando. Algumas horas depois, acho que umas 3 ou 4 horas depois, eu vim aqui para fazer uma medição, e já estava em 12. 12.1, 12.2... Agora vamos ver como é que está. Bom, vamos ligar aqui agora para ver. A lâmpada, ligou o LED. Olha lá, está em 13.0. Então carregou, legal, né? Agora eu vou fazer um teste, eu vou desligar o carregador para ver o que vai acontecer. Vamos ver. Olha lá, assim que eu desliguei, ele caiu para 12.9. Tá? Ele está sem carregador agora. Olha lá, 12.9, 12.8 agora. Aí estabilizou em 12.8. Eu acho que é isso aí, está vendo? Seria uma carga para uma noite só, apenas. Parou em algum lugar, deu aquela carga ali umas 10 horas, 12 horas. Aqui no caso foram 18 horas. Mas carregou legal, está estabilizado. Parece que carregou, vamos fazer o teste, se funciona bem pelos próximos dias. Bom pessoal, então é isso. Esse foi um vídeo mais para fazer um teste do nosso carregador. Ele funciona? Aprovado! Bom, agora a gente vai ver como é que ele vai se comportar daqui para frente, né? Porque a gente comprou essa marca porque foi das com preço em conta, das mais baratas, foi a mais bem falada, né? Sim. Foi a mais bem logial. Descarregador. Então é isso pessoal, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com um amigo, deixe seu joinha, dá um like neste vídeo. Escreve no canal. Chinela esse like, chinelike, você tem que dar um chinelike, não é verdade? Chinela esse like. Pessoal, um beijo no seu coração, até amanhã. E... Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente está aqui agora com uma bateria, está completamente descarregada, o carro não está dando nem sinal de vida. A gente não sabe se ela queimou, ou se esqueceu alguma coisa ligada dentro do carro, a gente vai tentar dar carga aqui com o nosso carregadorzinho, para ver se vai funcionar. Ele tem esse botão aqui de carga rápida, que eu estava querendo usar, então vai ser agora. Bom, vamos lá. Aqui vai o positivo. Que medo. Ó, polo correto. Vamos ligar agora para ver Onde que está. Ó, acesso piscante. Está carregando. Ah, mas como é que será que usa isso aqui? Tem que ligar. Reativador. Será que é só ligar? Será que pode ligar ele com a bateria já? É, eu vou descobrir como é que funciona o reativador e já volto. Bom, funciona assim, a gente desliga o carregador, aí a gente vai apertar esse botão aqui chamado reativador, aí ele vai acender uma luz vermelha. O que acontece, agora o carregador vai jogar uma carga mais potente, porque ele está sem o sensor que controla. Então a gente tem que ligar e respeitar a tabela de quantidade de horas correta, para não forçar a bateria. Porque dessa forma, com o reativador ligado, ele não para de carregar. Então, tipo assim, ele vai dar aquela carga, se passar muito tempo ali, você pode danificar a bateria e o carregador. Então a gente vai ligar, vai ficar de olho só por algum tempo, para a bateria dar uma reavivada, e depois a gente vai voltar para o modo automático. Ó, acendeu a luzinha, mas está desligado. Agora eu vou ligar, ativou a ventoinha, agora está carregando e a gente vai ficar monitorando. Pessoal, deu certo! Essa bateria que vocês viram aqui, ela é do carro da minha prima. O carro estava completamente descarregado, não dava nem sinal ali na luz do painel. A gente deixou carregando de uma noite para o dia, né? A noite toda. De dia, coloquei a bateria lá no carro e pegou na hora. Então, o carregador de bateria dá certo, funciona e a função... Função... Reativador. Revivendo Baterias Mortas. Também deu certo. Pessoal, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, ajuda muita gente. Compartilha para um amigo aí que está precisando de uma energia. Um beijo. Um beijo no coração. Tchau!